Parabéns cinco momentos que tenham marcado a minha vida e muito depressa. O primeiro, naturalmente, o dia 16 de janeiro de 1960, o João Luís Hidro, com 15 anos, a estigar-se na FTP como apresentador na companhia do João Lobo Antunes, hoje em dia professor Lobo Antunes, e Lídia Franca, eram os três apresentadores do programa juvenil. Um outro momento também que me marcou muito, evidentemente, que foi o 25 de abril. Não vivi na televisão, vivi na rádio, mas também, enquanto colaborador da televisão, vivi intensamente, não só a data, mas também tudo aquilo que se passou na comunicação social em Portugal. Um outro momento muito marcante para a minha carreira, também não tenho dúvidas nenhumas, foi a primeira transmissão que, alguma vez, alguém fez das Nações Unidas. E fui eu que fiz essa reportagem a partir das Nações Unidas, com o primeiro discurso do primeiro presidente português nas Nações Unidas, com o mundo inteiro a aplaudir o presidente português. Naturalmente, que eu estava entre lágrimas e suspiros a apresentar esse momento. Um outro momento importante, obviamente, foi quando criei o Passeio dos Alegres, mas antes disso, quando na rádio, fiz uma coisa que depois repeti várias vezes, que foi encher o estádio do Sporting com 50 mil pessoas para me irem ver, estão a imaginar, com um programa de três horas. E, finalmente, creio que também esta minha passagem pela EFTP Memória, eu creio que é um momento importante, porque eu não estou exatamente na EFTP Memória, estou na memória da EFTP.